O evento foi no auditório do Parque de Exposições e reuniu estudantes, técnicos e produtores de diversas regiões do sudoeste. O Seminário Regional de Olericultura foi promovido pela Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento e pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. A olericultura é uma área que tem uma densidade de renda muito boa, com pequenos espaços o agricultor consegue obter uma boa renda. E a importância da olericultura para a região, nós incentivarmos essa iniciativa, é que nós tenhamos mais produção de olerícolas aqui na nossa região. Durante a manhã, duas palestras sobre o cultivo do alho e o manejo, irrigação e fertilização. Uma proposta também falando de como manejar a água, um elemento essencial para o nosso cultivo e como a gente dissolve o fertilizante, toda a nutrição que é necessária para a gente produzir da melhor forma possível e conseguir entregar isso para os nossos produtores, todas essas técnicas aí. Cuidando dessas técnicas, com certeza, dá um resultado final, reflete diretamente na produtividade. Sem dúvida nenhuma, é isso que vai garantir inclusive a melhoria tanto da produtividade, da qualidade do alimento final, mas também da rentabilidade para o nosso produtor aqui do sudoeste. O evento teve o apoio da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Agricultura. Dados da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento apontam que no sudoeste, 60% das propriedades são de até 14 hectares. Nestas, a olericultura pode ser uma boa opção de renda em ciclos curtos. Aqui nós estamos falando de pequenas propriedades, de 2, 3, 5 hectares, pequenas propriedades que estão aí às vezes sem opção de mercado. E a gente está levando essa opção para eles, para que realmente comece a circular mais dinheiro dentro da propriedade. São cultivos de ciclos curtos, então tipo assim, eu posso girar rapidamente dentro da propriedade um fluxo de caixa bem interessante. Em Francisco Beltrão, o município estimula a olericultura em pequenas propriedades e mantém projetos com produtores municipais através do Programa de Desenvolvimento Rural. Sobretudo nessas cadeias curtas, que gerarão renda, gerarão fluxo de caixa para os nossos agricultores. Isso é muito importante. Além das grandes culturas, a olericultura cumpre perfeitamente com esse papel. Isso em pequenas propriedades é o ideal? Perfeitamente. Onde nós temos muitos jovens hoje no nosso meio rural, muitos deles já fazendo alguns cursos com agronomia, mesmo colégio agrícola. Então, aproveitar essa mão de obra qualificada para poder estimular essas cadeias produtivas de ciclo curto.